Olá pessoal, nós estamos falando aí do solo em tablatura e tem algumas coisas técnicas importantes para a gente observar. Uma delas é tanger as cordas com a mão direita usando a palheta. Você pode fazer isso usando a técnica do solo convencional, mas para quem está começando agora às vezes pode ser mais complexo. Então vamos passar a usar a palheta. A palheta você vai tanger de cima para baixo e de baixo para cima, alternadamente. Se você tocar uma nota para baixo, a próxima que você tocar, você toca para cima e assim vai. Você vai fazer isso em todas as cordas no violão, à medida que for necessário. Se você estiver solando a segunda corda e for para a terceira, não importa. Tocou a segunda corda para baixo, a terceira vai ser para cima e vice-versa. Um exercício bacana para a gente conseguir o condicionamento na mão direita é paletar as cordas, tanger as cordas quatro vezes para baixo e para cima, de cima para baixo e vice-versa. Vou fazer uma vez para vocês verem. Certo? Então vamos brincar com isso aqui para ficar bem ágil, para vocês ficarem mais seguros com a mão direita na hora de fazer o solo. Bom, sobre a tablatura, observe o seguinte. Lá no gráfico, o desenho apresenta um violão nesse plano, onde a corda mais fina é a corda que fica escrita na parte superior do gráfico e a corda mais grossa é a corda que fica escrita na parte inferior do gráfico. Por isso que lá tem o número 1 em cima e o 6 embaixo, indicando 1ª corda e 6ª corda. Certo? Quando assim, então, daqui para cá, né? Da mais aguda para mais grave. Bom, sendo assim, se lá aparece o número 1 na 2ª corda, é para você digitar com o indicador a 2ª corda na 1ª casa. Certo? Se aparece lá o número 2 na 3ª corda na 2ª casa, você vai pegar o dedo 2, que é o médio, e digitar aqui. Ora, cada vez que isso está aparecendo na sequência, você vai tanger uma vez só aquela nota. Por exemplo, olha que eu toquei a 1ª para cima, a 2ª eu toquei para baixo. Se eu fizesse ao contrário, se eu tocase a 1ª para baixo, a 2ª seria para cima com a paleta. E aqui eu mantenho a digitação. eu vou tocar toda a sequência. A asa branca começa com a 3ª corda solta, aqui. Ok? Fazendo uma vez para vocês, então. E aí 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 Observem que os gráficos E aí os gráficos da 2ª e da 3ª linha aparecem com 2 pontinhos. Isso significa que esse trecho é tocado duas vezes. Tá bom? Bom treino para vocês, um bom trabalho e até a próxima!